Olá, amigas e amigos do YouTube, aqui é a Marília Galdino Moriá Plantas. Eu quero já agradecer a Deus a vida de todas as amigas, amigos, inscritos aqui no canal e aqueles que estão chegando, que sejam todos bem-vindos e abençoados por Deus. O vídeo de hoje, eu venho compartilhar com vocês a segunda parte, mostrando aqui da minha casa, a lateral onde eu tenho a lavanderia e os fundos da casa. Mas antes, eu quero deixar para você versículos da Bíblia. Vamos ser abençoados com a Palavra de Deus. É no Novo Testamento, segundo a Coríntios, o capítulo 1º, o versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em toda nossa tribulação, para que possamos confortar os que estiverem em qualquer tipo de tribulação, como nós mesmos somos confortados por Deus. Glória a Deus por esta palavra, né? Um Deus que nos conforta para que nós possamos confortar os outros. E é isso que Deus quer de nós. Que nós possamos amar o nosso próximo. Que nós possamos ajudar aqueles que necessitam, que precisam, que estão ao nosso redor. E eu estou muito triste porque a gente tem tido notícias, até de pessoas que nós conhecemos lá em São Paulo e que faleceu desta enfermidade, né? Deste vírus, Covid. E é momento, assim, da gente estar, né? Orando por estas famílias que perderam seus entes queridos, amando eles e confortando. Mas glória a Deus, que o nosso Deus, ele está na frente de tudo o que está acontecendo e nós cremos que tudo isto vai passar. Amém? Então, gente, aqui, nesta lateral da casa, nós fizemos... Ficou um bom espaço, né? Da chacra do terreno, aproximadamente, eu creio que quase uns 50 metros ou mais. Então, nós fizemos uma casinha, né? Onde foi feito um quartinho, primeiro, para guardar bagunça. Aí, depois, para trás, fizemos a garagem, onde guarda, comporta dois carros. E, ao lado, uma areazinha que a gente guarda também bagunça, né? Porque o que a gente tem, assim, na chacra, gente, é coisas demais para estar guardando. Porque é aquilo que eu falei para vocês. Nós, aqui, não jogamos nada fora. Coisas que nós não vamos aproveitar. Sempre aparece alguém que precisa. Então, a gente doa. Aqui, esta lateral, é onde eu tenho a minha lavanderia. E esta varanda, devido a ela ser bem comprida, nós aproveitamos para estar construindo um quartinho. Quando eu for fazer vídeo lá dentro, eu vou mostrar o quartinho para vocês. Este quartinho, gente, nossa, foi, assim, uma benção de Deus. Porque, mais ou menos, uns cinco, seis casais de amigos nossos que compraram chacra por aqui perto, puderam usá-los, né? Para estar construindo, vindo ver como que estava o terreno. E, graças a Deus, todos eles já construíram uma parte da sua casa. E já está desfrutando da chacra. Aqui, né, gente, olha, a lavanderia, onde eu tenho o meu tanquinho, a máquina de lavar. E vocês também podem ver que tem as plantas, né? Olha, foi o que eu falei para vocês. Que eu tenho plantas na lateral todinha da casa. Chegando no fundo da varanda, foi construído também um banheiro, né? Para ficar do lado de fora. E quando a gente está aqui fora, a gente nem usa lá dentro, usa aqui. E esta outra varanda é onde eu tenho o meu fogão de lenha. Onde nós, assim, nos reunimos. Porque é um espaço bem grande também e bem arejado. É um lugar, assim, que eu amo demais esse cantinho, gente. Como eu amo. Eu queria muito um fogão a lenha. Aqui já está chegando no finalzinho, né? O canto da casa, dessa lateral. Onde eu fiz aquele vídeo, né? Que eu coloquei as plantas em homenagem aos profissionais da saúde. Olha, está bonitinho. Eu retirei aquele palhite, né? Coloquei uma lasca de eucalipto e coloquei algumas plantas. E aqui nós estamos vindo para o fundo da casa. Onde eu tenho a varanda fechada, né? Uma parte, olha, nós colocamos este elemento vazado. É onde tem a pia, o fogão a lenha e uma mureta pequena. Porque o meu esposo não quis fechar. Não quis fazer uma mureta alta. Tanto que na frente eu nem tenho mureta, né, gente? Ele não quis. Só fizemos aqui para fechar um pouquinho, né? Para problema de bicho, cobra, alguma coisa assim. Mas, graças a Deus, aqui a gente não vê isso. Porque a chácara é limpa, né? Então, nós não temos problema com esses répteis, né? Que rastejando. Tem bastante por aqui, viu? Onde tem mais mato, onde não tem casa. Geralmente, onde tem casa, as pessoas estão sempre limpando. Então, não tem problema de estar encontrando cobras. Olha aqui. Esse telhado é de quatro águas. Olha. Então, ele tem quatro caídas. E essa é do fundo. E quando nós fizemos a casa, não tinha varanda. E, graças a Deus, que o pedreiro que fez a nossa varanda, ele conseguiu emendar o telhado. Para não fazer um telhado da varanda abaixo do outro. Porque, senão, a varanda ia ficar baixa. Aí, eu não queria. E, quando o telhado é direto, época de tempestade, temporal, evita também estar destelhando a casa. E, graças a Deus, gente, a bênção de Deus aqui. Aqui, ao lado, o pomar. No começo, né? Eu tenho um vídeo mostrando o pomar. Mas, eu vou logo estar fazendo novos vídeos mostrando como está o pomar. Que agora é a época de a gente estar rodando as frutíferas. Lá no canto é o meu galinheiro. Mais ao lado, o lago. Eu preciso fazer um novo vídeo do lago também. Que eu tenho bem no comecinho do canal, né? E, aqui, o campinho de futebol, né? Olha, um campo para as crianças, mesmo os adultos, estarem jogando bola. Que eles gostam. E, aqui, agora, o que a gente faz? Caminhada e anda de bicicleta também. Não pode estar saindo, né? Então, a gente faz os exercícios aqui mesmo. Ah, olha aqui. Eu falei para vocês que eu ia subir os coleus. Olha aqui. Eu aproveitei esta árvore. Olha aqui. E coloquei meus coleus. Eles estão muito bem. Olha. Coloquei também ripsales. Ah, aquela plantinha pendente véu de noiva. Olha que graça. Ali em cima, um vasinho da rosinha do sol. E, como quase todas as minhas árvores, eu tenho orquídea, né? Esse olho de boneca que eu coloquei. Olha. Logo, ela começa. Daqui a uns meses, já começam a sair os botõezinhos para estar florida. Mas, olha, gente. Os coleus, eu amei este local para eles. Eu, como já não tinha mais vasos, eu usei os caixotes. Eu tenho dois caixotes aqui que foram usados no aniversário do Vitor. Olha. A minha nora, né? O tema, ela usava esses dois caixotes e ela não ia usá-los. Eu trouxe. E, olha, ficou lindo, né? Com os coleus. Olha. E olha quem está chegando aqui. A galinha da Angola. Olha, gente. Olha. Eu tenho bastante galinha da Angola. Mas elas voltam sozinhas. Vai lá. Não precisa estocar, não. Elas saem para dar uma voltinha. Depois, ela volta para o galinheiro. Gente, aqui também é o nosso poço artesiano. Olha. É onde leva a água lá para o lago, para as duas caixas d'água que nós temos. Uma lá dentro e a outra aqui fora. Ah, e uma coisa super triste que aconteceu aqui, neste final de semana. Veio formiga, gente. Olha como que fez com a buganvilha. Olha. Olha. E chegou a cortar. Olha. Além das folhas, cortou também os caules delas. Olha aqui em cima. Ela já estava quase passando por cima do pergolado. Olha. O que a formiga fez. A sete léguas também, ela cortou bastante. Mas eu já coloquei bastante aquele granulado. Cinza aqui em volta também. Aí, esta noite, elas não vieram. Olha. A sete léguas está muito bonita, né? Olha o buquê que ela forma. Olha que lindo. Olha. Está cheio de botãozinhos. Olha a buganvilha também. Olha esta que linda. Muito bonita, né? E aqui ao lado, esta outra buganvilha, graças a Deus, que as funilhas não vieram. E hoje eu vou estar colocando bastante cinza aqui em volta e mais granulados. Olha, ela está muito bonita. Olha esta outra trepadeira. Sapatinho. Eu não lembro direito o nome. Olha, ela já está indo por cima do pergolado. Olha como ela está linda. A formiga não atacou ela. Só as outras do outro lado. Nós vamos estar entrando aqui no pergolado aqui dentro. Olha aqui embaixo. Lágrima de Cristo. O que a formiga fez? Olha. É uma planta assim que aqui elas destroem. É difícil as que eu tenho plantadas no chão que elas não venham. Essa época, as formigas, elas atacam muito as plantas para estar guardando, né? Para o inverno. Olha. Ah, eu fiz algumas mudanças. Neste tronco eu tirei aquela planta que eu tinha beijo turco. Ela não gosta do frio. E aqui a noite já tem sido bem gelada. E eu desci para a varanda. Desci só uma bacia. A outra está aqui que eu vou estar descendo. Aí coloquei aqui estas plantinhas. Olha esse porquinho que o Vitor Hugo pintou para mim. O bonequinho dele. Em todos os vídeos eu quero estar mostrando para ele ver que eu não esqueci dele. E que eu também estou com muitas saudades dele. Porque eu falo muito com ele todos os dias. E ele fala que está com muitas saudades de nós e daqui da chácara. Mas logo tudo isso vai passar, né Vitor? E você vai poder estar vindo aqui. Olha as suculentas que eu coloquei. Elas estão indo muito bem aqui. Elas gostaram deste local. Olha. Aqui nesta outra bancada, né? Que o meu esposo fez para mim. As suculentas também estão bem. Ah, o tronco onde eu plantei o chifre de viado. Olha. Está indo bem. Está até já com nova mudinha. As suculentas aqui na bancada também. Elas pegam sol. Nesta época agora, o sol já é mais fraco, né? No verão é bem forte. Mas agora é mais fraco. Mas no período da tarde, o sol pega tudo aqui dentro. Olha. Está muito bonita. A alamanda roxa que eu coloquei. Olha que linda que ela está. Ela já floriu. Olha. A gente fala roxa, mas é um lilás, né? A folha dela, no fundo, é roxo. E as bordas são bordas clarinhas. Olha que linda. Também subi com as minhas rosas do deserto. Olha aqui. As rosas do deserto. As rosas. Aqui nesse tronco, eu coloquei essa 11 horas. Olha como está bonita. E aqui os dois vasos das rosas do deserto. Olha. Ao outro aqui, ao lado. Aí, neste tronco, eu coloquei o vaso daquele jasmin mandacascar. Olha ele florindo, gente. Eu preciso colocá-lo no chão, mas eu estou até com medo das formigas. Olha. Ele já está florindo. Olha que linda. E é um perfume maravilhoso. E ele, assim, ele já cresceu bastante. Olha as pontas dele. Se eu colocá-lo no chão, eu vou ter que colocar um pau aqui no meio, né? Olha, para estar enrolando as suas pontas. Está muito lindo. Mas eu, por enquanto, ainda vou deixá-lo aí para proteger das formigas. Porque a formiga gosta de comer. Aqui embaixo, as azulzinhas. Esta planta, gente, eu já tive a terceira vez. Que eu tenho. O pessoal fala que ela é de sol pleno. Aqui, se eu deixo no sol o dia inteiro, ela morre. Eu já fiz essa experiência. Na sombra também, meia sombra, ela não foi bem. Agora, aqui no pergolado, olha. Ela está bem florida. Está muito linda. Olha, cheia. Eu estou com três vasinhos. Olha, cheia de florzinha. Eu acho ela muito linda. Olha. Aí, aqui embaixo, está a bacia do beijo turco. Que eu também vou estar descendo. Vou deixar ela lá embaixo. Porque ela é uma planta que não gosta de frio de jeito nenhum, gente. Ela não gosta. Ela gosta de verão. E aqui, ah, aqui esta casinha, olha, é onde nós guardamos a ração das criações do porco, peixe, das galinhas. E meu esposo quis fazer esse cômodo pequeno para a gente estar guardando e com laje para nós estarmos colocando mais uma caixa d'água. Esta nossa caixa é 2.500 litros. Ela leva água para a máquina de lavar, o tanque, a pia que eu tenho aqui fora e o banheiro. Olha. E também uso para estar regando as plantas aqui fora. E nós temos uma outra caixa lá dentro de casa, né? Para abastecer os dois banheiros e a pia da cozinha. Olha. O pessoal faz com madeira, mas ele quis fazer assim, com laje, né? E protege demais. E o pedreiro, quando fez embaixo, ele fechou bem para não entrar rato e nada. Ficou bem vedado. Ah, gente, olha o meu moinho de moemilho para as galinhas. Olha. Estão vendo? Eu descobri, mas ele fica coberto, viu, gente? Descobri para mostrar para vocês. E aqui, a lateral do pergolado. Olha, sete léguas. Aquele vídeo que eu fiz, ela não tinha florido ainda. Olha como ela está florida, gente. Olha que linda. Olha, ela está muito bonita. Olha a minha calanchoe dando flor. Olha que linda, gente, as florzinhas dela. Logo vão se abrir. A hora que estiver mais aberta, eu mostro para vocês. Olha, está muito bonita, né? E é o que eu queria estar compartilhando com vocês. Sobre a casa, falando de como nós construímos. Que, graças a Deus, está toda pronta, tanto por fora como por dentro. Agora, a gente precisa estar renovando a pintura do lado de fora e do lado de dentro. Porque já tem aproximadamente uns seis anos que nós pintamos. Eu quero já agradecer a todos que vão estar visualizando este vídeo. Se você não é inscrito no canal, gostou do vídeo, se inscreva. Toque o sininho para você estar recebendo as notificações de novos vídeos. Compartilhe, comentem. Eu gosto muito de receber os comentários. São comentários carinhosos. E eu continuo dizendo para vocês. Não desista de nenhum dos seus sonhos hoje. Espera no tempo de Deus que os sonhos de vocês vão se realizar. Fiquem com Deus.